Olá pessoal, aqui é o Mestre Schell e mais um vídeo. Bom pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero mandar um recado muito importante, mostrar para vocês a diferença particular das exchanges que são mineradoras e as exchanges que não são mineradoras. Talvez você não tenha se tentado para isso, mas você tem só vantagem no que tange a exchanges que são mineradoras e vou citar alguns exemplos e o porquê dessas vantagens e desvantagens. Nós temos visto ultimamente algumas exchanges que sob a alegação de que tem, que essas têm sofrido ataques de hackers e feito com que então você perca ali todas as suas altcoins, bitcoins, seja como for. E o argumento que se tem é que realmente foi invadido, foi hackeado, as contas foram hackeadas. Não quero dizer que em uma mineradora exchange isso não ocorra. O que eu quero dizer é o seguinte, uma exchange comum ela depende da demanda, da procura e da oferta. E com isso ela fica um pouco à mercê, porque matematicamente existe a probabilidade dela ficar sem estoque, por exemplo. Ela tem de vender muito, arrecadar menos e tem de buscar inclusive em outras exchanges, até concorrentes, para que ela possa suprir aí a necessidade do seu cliente. Então eu, particularmente, eu só deixo alguma quantia de altcoins ou bitcoin, particularmente, em exchanges que são mineradoras. Vou dar um exemplo aqui, a CoinBR. Bom, muitos com certeza que estão no mundo aí das criptomoedas conhecem a CoinBR, outros muitos não. Mas o diferencial da CoinBR é porque ela é a maior mineradora hoje da América Latina. E por ela ser a maior mineradora da América Latina, ela tem estoque, a vontade, a vontade. Nunca terá problema de falta de altcoins, compra, na compra de altcoins. Ah, quero comprar x bitcoins e não tenho. Então, essa vantagem é de suma importância. Primeiro que é um tipo de exchange que te dá uma segurança e uma garantia, quando ela dá alguma garantia, mas uma segurança maior do que as exchanges comuns. Por N fatores, que eu não vou entrar em detalhes neste vídeo para que não fique muito longo. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso. Quando vocês buscarem exchanges, priorize exchanges que são mineradoras, que realmente têm fazendas de mineração, devido a tudo isso que eu estou aqui nesse exato momento falando para vocês. Então, eu particularmente, eu só compro bitcoins. E altcoins, no caso da CoinBR, ela também, você pode adquirir outras altcoins, como Ethereum, Dash, Zcash, não somente o Bitcoin. Então, essa, sabendo que eu estou adquirindo as minhas altcoins de uma empresa que é séria, de uma mineradora que é a maior da América Latina, ela produz, ela é a casa da moeda das altcoins. Isso me dá uma satisfação, uma segurança muito grande. e, por conseguinte, uma tranquilidade. Então, vai a dica para vocês aí de quando buscarem, buscarem mineradoras, ou seja, exchanges que são mineradoras. Priorizar, salvo alguma exceção, mas sempre priorizar essas exchanges. Vou deixar aqui o link na descrição da CoinBR, onde vocês podem acessar, fazer um cadastro gratuito, efetuar ali o seu depósito. Normalmente, como todos, como se faz em qualquer exchange, mas tendo a tranquilidade e a satisfação de que você tem as suas altcoins e foram adquirindo em Wal-Mart. Então, fizemos todas as 4,000 em uma vez. Direto de uma mineradora. Então, isso é muito importante. Vai a dica, vou deixar aqui, volta a dizer, retifico o link na descrição do vídeo, faça o cadastro gratuito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.